É tempo de festa no sertão! Tem zabumba, tem pandeiro, tem triângulo, tem tradição e arrasta-pé! Agora imagina misturar tudo isso numa festa matuta de sertanejo! Segura o fole sanfoneiro, porque a Araripina apresenta o São João do Sanfoneiro! Pra começar a festa, dia 23 tem Leonardo! E dia 24 tem Gabriel Diniz! Dia 25, Moleca Sem Vergonha! E Aviões do Forró! Eita que assim, eu danço a noite inteira! Dia 26 tem Mala Sem Alça! Eu quero ter você a vida inteira nos oitenta e quatro tempos do meu trolecer! E Garota Safada! Diga 27 é o dia de Luan Santana! Eu, você, dois filhos e um cachorro, um eletor, um filme bom, um frio de agosto! Forró apegado! E sem estresse! E dia 28, pra fechar com chave de ouro! Do Forró! Do Forró! De 23 a 28 de junho, seguro o chote sanfoneiro! O Forró vai começar! É a Prefeitura de Araripina realizando o melhor São João do Sertão! Apoio Fundarp, Eipetu, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco! Prefeitura Municipal de Araripina, unidos por um novo tempo!